E como eu sou a rapina, faz a minha espécie de banho, pra vencer a banha, pra onde eu já lá. A pedra gera com o meu canção, o barulho de apicão é uma pra agora. Como a caminha, 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 como a caminha. Mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil. Como a caminha, 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 como a cam A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL